Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o neto da Águia Automecânica, Sinop do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM, Batidores da Mecânica. Mais um vídeo, então já deixa o seu like aí pessoal, já deixa o like e vambora. Se você gostar do final, o like já está colocado e se não gostar, senti do like. Pronto, beleza? Mas antes de começarmos o BDM, vai aquele abraço para o Dimas de Sorocaba pessoal. É isso aí, aquele abraço. Não é qualquer abraço não pessoal, não é assim só um abraço, não é aquele abraço. Beleza? Se você quer um aquele abraço aqui do BDM, deixa aí seu nome, o nome da sua cidade. Fala se você é mecânico, entusiasta, proprietário. Manda aí, beleza pessoal? É isso aí. E hoje pessoal, está vendo aqui, aqui atrás de mim aqui, aquela Amarok da Revisão Brutal, tem o vídeo do teste dela. Vocês lembram que no vídeo, no teste eu falei que estava sentindo o pedal de freio muito baixo? Pois bem, o cliente falou assim, não, eu fiz o freio traseiro aqui na fazenda, o pessoal desmontou aqui, não precisa mexer no freio traseiro. Então a gente não mexeu. Mas como no teste eu vi o freio traseiro muito baixo, hoje eu falei assim, não, tira o freio, deixa eu dar uma olhada nessa traseira aí, se está montado o regulador errado, se está virado, se a travinha arrebentou, alguma coisa do tipo. Pois bem pessoal, após a desmontagem descobrimos que, realmente, a sapato feio foi trocada, mas a campana não, a campana estava totalmente riscada, com sulcos muito profundos, ovalizada e um lado da sapata de freio, que era nova, já estava, como diz, no osso, bem fininha. Façamos a, fiz um vídeo, mandei para o cliente, que ele está viajando, ele autorizou a troca e agora vamos fazer o freio traseiro da Amarok, que esse defeito foi descoberto naquele teste de camper só, naquele RTC lá que eu ia fazer, a gente andou, eu vi que o pedal de freio estava com duas pedaladas, ele subia, sinal, quando você vê o freio baixo e duas pedaladas ele sobe, geralmente isso indica desgaste na traseira do carro, no freio traseiro, quando é campana, no caso dessa Amarok aqui, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, já começou o serviço de troca, a sapata de freio, a dianteira bem fininha, ó, a diferença da sapata de freio, a dianteira e a traseira, praticamente o dobro aqui a fibra, fibra daqui para cima, praticamente o dobro de material. E a campana, como eu disse para vocês, também, olha como estava arriscada e aqui, a profundidade dela aqui, estava muito, é, além do normal, olha a quantidade de risco na campana, além desses riscos aí, o freio não ficar legal, ainda ficava baixo o pedal, então o cliente já fez um vídeo, mandei para ele, ele já autorizou, a gente já estava fazendo o freio traseiro aqui, beleza? É isso aí. E aqui, pessoal, S10 Revisão Brutal! Essa aqui é a famosa Brutal, hein? Fala aí, Messias! Olha o cubo, não, olha como é que chegou esse cubo aqui, pega o cubo na mão aí, Messias! Imagina a folga que estava esse cubo aqui, gente! Sumiu o rolamento! Sumiu o rolamento, estourou! Olha aí! Não tem mais nada, o rolamento totalmente inteiro, fazia tempo que eu não via um cubo tão ruim assim, pessoal, ó, já chegou desmontado aqui, e aqui no disco de freio, ó, estragou por causa do cubo, né? O cubo estourou, fogou tanto que o disco de freio pegou na pinça. Aí vamos ter que fazer aquela revisão brutal, aqui o cavalete, pegou também, Messias? Olha aí o cavalete da pinça, que desgaste que deu! Vamos ter que fazer aquela revisão brutal aqui na S10. Dos dois lados aqui, suspensão, cubo, freio. Messias e menino chinês do comando aí, fala menino chinês! E aqui na... Começou, pessoal, a montagem do motor Cumes da F350. Aqui o Alex achou melhor prender ele de lado no cavalete, ó, geralmente a gente prende de frente, né? Ou prende por aqui, ou pelo outro lado, aqui embaixo, certo? Aí, a gente achou melhor prender na lateral dele aqui, tem um suporte que dá certo aqui. Já foi instalado o vira-brequim. O vira-brequim instalado, as bronzinas. Já vai começar a receber pistões e anéis, pessoal. Beleza? É tudo isso aí. Shão! Se inscreva no canal. 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 Para que as novas sapatas de freio não recebam nenhuma carga de sujeira antiga. E isso possa comprometer a durabilidade das peças. Beleza? Então é isso aí. Freio traseiro é assim que a gente trabalha. Freio traseiro. Dessa maneira aí que você acabou de assistir. Combinado? Gostou do nosso procedimento? É aqui de sinop. Traz seu carro aqui. Vamos fazer uma avaliação dele. Fazer um orçamento sem compromisso, pessoal. E você aproveita e toma um café conosco. E se tem uma coisa boa nessa oficina aqui, é o café. Falou! Aqui ele é braço. Muito bem, pessoal. Aqui, ó. Mostra aqui, por... Aqui, pessoal, tá montada a sapata nova, tá vendo? Sapata de freio nova. Devino a mente limpa aqui a parte do gavião, as molas, os reguladores. Tudo limpinho, engraxado. Regulado, certinho. Aí a gente já vai colocar no espelho lá, que foi devidamente limpo. Pode salar, Pedro. Tchau, tchau, tchau. E aí a sapata de freio no espelho. O Messias tá montando o conjunto aqui, ó. A parte do regulador, tá vendo? A graxa. Dá pra mostrar a graxa, pessoal? Olha, tá meio nitidinho. Olha só a graxa aqui, tá vendo? Tá bem. Eu já arredei, deu pão. Tentei enfrerar. Limpou tudo certinho, pessoal. Tira aquela sujeira, toda aquela contaminação, ó. Lubrificadinho. Perceba pelo brilho, tá bem lubrificado aqui o regulador. Esse é o regulador do freio. A sapata nova. O gavião montadinho. O conjunto aqui tudo... Pra quê? Pra que o freio possa alcançar seu poder de frenagem o mais rápido possível. E você não coloque a sapata de freio já num ambiente contaminado, num alojamento contaminado. Que isso vai fazer o quê? Vai fazer com a sua vida útil. Perca muitos quilômetros. Se ele já vem com aquela... Toda aquela terra que você viu na campana que tava com desgaste. Aquela terra em contato com a peça nova vira um esmero isso aí. É que hoje a gente acabou de montar o conjunto, pessoal. Olha o detalhe aqui. Você ia colocar o silicone ali nas molas, gente? É, na trava. Aqui, ó. Tava colocando o silicone ali na travinha, tá vendo? Pequeno detalhezinho, mas toda a diferença, ó. Aqui não tem o risco de pular esse regulador. Esse centralizador, aliás. Regulador é o de cima. Esse aqui é o centralizador do patinho de freio ou sapata de freio. Não quero nem marcar o patinho, né? Agora é sapata, né? A campana nova, pega a campana nova aqui, gente. Pega ela aqui, vamos mostrar. Coloca a nova e a velha aqui. Pessoal, olha a campana, a sapata de freio nova aqui, tá? A sapata não, a campana. Como é que ela chega? Olha a espessura dessa parede aqui, ó. Olha a velha. Como tava desgastada. Aqui você vê a rebarba bem alta aqui, ó. A borda bem alta aqui. Uma peça como essa aqui, pessoal, não precisa nem de medida técnica. Não precisa nem ser medido o diâmetro interno pra ver se tá dentro da tolerância. Porque não está mais. Mesmo que tiver dentro da tolerância, todos esses riscos aqui, ó. Eles, além de estragar a peça nova, o freio vai ficar muito irregular, impreciso. Porque aquele freio borrachudo, o pedal ficaria muito ruim. Então, peça nova no lugar. Aqui o Messias. Acabando de colocar aqui a mola, né? Mola nova ali. A mola nova não, pessoal. Não são peças novas, tá? Essas peças do reparo do freio traseiro aí. Elas foram higienizadas. A mola limpa. Ele tá colocando aqui. Agora mais um gaviãozinho menor ali. Esse gaviãozinho é do regulador do freio. Regulador, como eu disse, é essa peça aqui, ó. Nessa catraquinha aqui. Você vai regulando e ele vai abrindo a sapata. Deixando ela mais próxima da campana. Por isso chama-se regulador. Que aí o freio vai ficar mais ajustado. Como após aquele teste que vocês viram em vídeo. A gente viu que não tava bom o pedal. Após a regulagem, decidimos retirar fora. Mesmo o cliente nos informando que foi feito o freio recentemente. A gente decidiu tirar pra conferir. E, como vocês viram aí, a surpresa, o freio necessitava de reparo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. BNM no ar. Esse aqui é o do lado. Esse aí já vai encaixar ele já no outro lado ali. Como vocês conhecem o nosso procedimento, ó. Tá limpinho. E você vai instalar ele. Beleza? É isso aí, pessoal. Bora lá. Muito bem, pessoal. E aqui nós finalizamos a montagem do freio traseiro da Amarok. Da revisão brutal. Agora veja esse detalhe aqui. Mostra aqui, pessoal. Essa campana, olha aí. Ela tem uma trava, um parafuso. Deixa eu focalizar aqui. Esse foco, aê. Esse parafuso trava aí. Ele fixa a campana na ponta de eixo. E alguns veículos já chegaram aqui pra gente fazer o serviço sem esse parafuso. É algum mecânico lambão que pega e não monta ele porque acho que não precisa, tá? Acho que o que gera essa cagada aí de não colocar, acrescentar o parafuso a mais sem necessidade. Mas tá, deixa pular essa parte. Aí, olha, ele é fixado ali. Com auxílio de uma L7, essa daí, ô gente? Oito. Oito. L não. L7, oito, pô. É isso aí, pessoal. Então, o freio traseiro está montado. Aqui, pessoal, mais um cuidado na hora da montagem da campana. Veja aí, o Messias tirando todo aquele produto, é uma espécie de protetil que fica, que a fábrica passa nessa face torneada pra que não enferruje. Então, a gente usa aqui o auxílio de um descarbonizante, tira todo esse produto, pra quê? Pra que ele não atrapalhe na frenagem, no contato entre a fibra da sapata e a face de frenagem da campana nova. Beleza? É isso aí, ó. O Messias velho tá andando ver. E aqui, ele tá encaixando agora aqui. Já montou também. Ele vai... Ó, ele deixou pra cima o local da trava da campana. Pra encaixar e já fazer o procedimento correto de troca do freio traseiro. É isso aí, pessoal. Eu tava pensando aqui. Que nem tem uns amigos nossos tirando onda com nós, chamando a gente de oficina Nutella. Eu não acredito que nós sejamos uma oficina Nutella, pessoal. Na sua opinião, nós somos uma oficina Nutella arraizada ou nós somos uma oficina raiz anutelada? O que vocês acham? Ok, nós somos uma oficina padrão, o serviço acompanha os protocolos do padrão. Mas e a sua opinião sobre vocês? Eu acredito que nós somos Nutella ainda não, Mecano Nutella. Não somos ainda não. Não somos. Nós somos mais assim pra Nutella arraizada ou uma oficina raiz anutelada? Fala aí nos comentários aí. O que você acha sobre nós? Fala aí. Manda ver aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Tamo aguardando a opinião de vocês aí. A participação sempre legal pra gente manter aquela comunidade aí do BDN. A gente iniciar uma comunidade, troca de ideia, troca de experiências. E mandar pra vocês sempre aquele abraço. Aí, pessoal. Menino chinês, ó. Menino chinês. Olha o bonézinho pra trás. Ele deu uma raizada agora. Pera aí, Vici. Vem aí, ô. Ô, o China velho. Tá soldando a máquina de solda aí, ó. A revisão brutal daquela S10, pessoal. Tem que fazer uma solda bem aqui, ó. Chassiço quebrado, ó. Tá vendo aí? Aí o China velho tá aqui, ó. Mandando bala aqui na solda. Você ficou bonitinho, China. Você ficou bonitinho pra trás. Você não deixou ele pra trás. Esse bonézinho. Esse é o China, pessoal. Essa servizão aqui, ó. Essa aqui é outro carro que eu sei que eu disse pra vocês. É carro de fazenda. Vai pra fazenda e fica lá. Muito bem, pessoal. E falando no motor CUMES da F350. Já iniciou a montagem, galera. Já está a parte de baixo praticamente montada. A famosa parte de baixo do motor. Aí, ó. Os pistões, né. Faz um movimento senkis aí, gente. Aí, ó. Veja os pistões aí. Cada um no seu tempo. Sobe e desce. Esse terceiro cilindro aqui. Pera aí, volta um pouquinho. O terceiro cilindro, ó. É o pistão que trocou, tá, pessoal. Esse motor aqui, ele tá com seus 1700 quilômetros montados. Como o bico deu problema de gotejamento. Na gíria mijou no cilindro. Foi tocar desse. Pistão é o novo. Os outros é o mesmo pistão. Ali tocou o kit novo ali. Pistão, anéis, bronzina. E o kit dele. Aqui no motor, ó. A gente faz o famoso tombo dele. O vira-brequim montado. As engrenagens de sincronismo também. Todas devidamente montadas. Essa pré-lubrificação aí é necessária. Pra facilitar a montagem. E também. Não. O pedreiro. Ó o gyro man e o pedreiro. Facilitar a montagem. Também na primeira partida, né. Até que esse óleo entre nessas galerias. Qual é o mec? Aqui pessoal. Eu tô rodando. E filmando. Motor. Pronto. Pronto. Como vocês perceberam. Essa ferramenta. Essa cavaleite da montagem de motor. É muito versátil. Esse motor aqui. Foi preso na lateral dele. Na lateral do bloco. Muito boa essa ferramenta da Raven pessoal. Eu recomendo a compra dela. Beleza? Então é isso aí. Motor Cumbis da 350. Caminhando. Muito bem pessoal. Agora. A gente vai sair com a Maroc novamente. Pra fazer um teste de campo com ela. Pra produzir o RTC. O relatório técnico de campo. A gente dá uma volta com o carro. Com o mecânico responsável do serviço. Mas geralmente. 90% das vezes sou eu. Eu dou uma volta com o veículo. Ficou perfeito. A gente. Coloca 100% no relatório. Chega. Passa com o mecânico. E tenta resolver aquele inconveniente que foi detectado. Que muitas vezes. Nem mesmo o dono do carro. O cliente percebeu. Então. Como eu disse pra vocês. Daquele outro teste. Que tá o vídeo aí. No canal. Eu vou. Dar outra volta agora. Pra ver como é que ficou. O freio após a troca das sapatas e da campana. Vamos lá. Toda vez que faz o freio. A gente sai de sair pra fazer um pré-assentamento. Das. Do sistema de freio. Pois bem. Eu aprendi que você tinha que dar umas freadas bruscas com o carro. E. Nessas freadas bruscas. Acertava. Aí fiz algumas. Atualizações de. Algumas atualizações de. Manutenção. E um técnico sugeriu. Que você vá com o carro até 60 por hora. E freio. 60 por hora e freio. Faça isso algumas vezes. Como agora. Já estamos a 60 por hora. Pra você olhar atrás. Não ver ninguém. Você dá uma freada brusca. Nossa. Como o pedal ficou bom gente. Impressionante pessoal. Impressionante. A diferença do pedal de ontem pra hoje. Daquele dia pra agora. O carro tá. Nem fez o pré-assentamento. E já tá lá em cima. O freio. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Mas. Igual aquele cara do canal. Churrasqueadas né. Mas é bom. Muito bom. É meu filho. Gordinho você sabe. Negócio de um churrasco. Que é uma beleza. Pessoal. Realmente. Freio. É outro. Freio. Outro. E a caminhonete. Continua entrou um cisco no meu olho. E a caminhonete. Como eu disse pra vocês. Tá se comportando. Se comportando muito bem. Firmeza. Tanto na suspensão. Quanto na direção. Tá bem estável. No meu veículo. E. E. Recapitulando aquela dica de pilotagem. Ou dica de direção. Quando eu disse. Pra fazer uma curva acelerando. Você deve. Quando tá na rodovia. De asfalto. Principalmente. A rodovia. Uma BR. Você olha as placas. Indicando a velocidade. Para aquele local. E. Tem a curva a frente. Você tem que. Freiar o veículo. Antes. E fazer a curva. Na velocidade. Indicada. Para o local. Tá. Ou seja. Você não pode chegar na curva. Que é pra você fazer. A 100 por hora. E fazer ela 150 por hora. A não ser que você seja um piloto. Profissional. Mas a dica é sempre essa. Com a. Velocidade indicada. Para aquele. Trecho. Do percurso. Ou da estrada. Você faz a curva. Acelerando. Beleza. Pessoal. Muito boa. O pedal do freio. Da camionete. Eu vou dar uma freada brusca. Aqui. A gente vê. Não tem ninguém atrás. Ó. Tá vendo. O. Olha. Até o câmera. Foi pra frente. Tomou o freio. Aprovação. Cameraman. Dá um. Dá um. Jóia na tela aí. Cameraman. Tomou o freio então. Hein. Então pessoal. Aquela dica de ouro. Estamos encerrando mais esse BDM. Se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Não. Primeira coisa. Já dá um. Dá um aqui no vídeo. Deixa esse like aí. Pra fortalecer o canal. Criar relevância. E a gente começar a ter. Propaganda nos vídeos. Já pensou? Aí fica bom hein. Se inscreva no canal. Já deu like. Já deu like. Beleza. Então. Se inscrever no canal. Não vai nos incentivar. Para os demais conteúdos como esse. Se inscreva no canal. Eu já falei três vezes isso né. Olha o Corolla da patroa. O Garboso. Olha aí ó. Top né. Vou falar de novo então hein. Só para encerrar. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dá o like no vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais. Beleza. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí